Vamos ver se esse vídeo sai, porque tá difícil hoje. Sentei aqui pra gravar uma vez, cinco vezes e não consegui. Ai, polêmica. Tô parecendo uma bruxa. Tá muito difícil de gravar hoje. Não dá. Tá muito difícil de gravar. Tá muito difícil de gravar no YouTube, né? São dez perguntinhas e eu vou começar a responder. O que mais me irrita nos youtubers? Acho que quando a gente fala nos youtubers parece ficar generalizando o público dos youtubers, mas não tem nada a ver. Alguns youtubers eu não acho legal, porque parece que eles se acham meio que uma celebridade. Alguns se acham, assim, acima dos outros, acima de todos, porque, às vezes, porque tem um público maior, porque tem um canal maior. E parece que ignora todas as pessoas que estão à sua volta. Não são todos, ainda bem, né? São poucos, assim, pouquíssimos. A minoria, né? Tanto que eu nem sou inscrita nesses canais que, tipo, né? Dessas pessoas que eu não acho legal, assim. Que não são capazes de tirar um tempinho da vida deles pra responder, nem que seja um, dois ou três comentários. Sei lá, os dois primeiros, os três primeiros. Eles não estão nem aí pro público que tá assistindo, assistindo a eles, assim. Eles não interagem com ninguém. Eles se acham acima de todos e, às vezes, eu nem consigo entender como é que ainda tem pessoas que... Tantas pessoas que assistem essas pessoas, né? Não sei se vocês me entendem, que se acham, tipo, as estrelas... as estrelas do YouTube. E eu não acho legal porque eu penso que ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que uma pessoa que tem um milhão de inscritos não é melhor do que eu, ou melhor do que quem tá começando agora, que não tem nem 100 inscritos. Eu acho que não existe isso. Então, se for pra falar, assim, algo que me irrita nos youtubers, seria isso, assim. Alguns youtubers só que eu andei, que eu vi, assim, que eu acompanhava, mas eu parei de acompanhar, parei de ver, porque eu não sei se eles eram, assim, no começo da carreira deles. Eu acho que não, porque alguns até vi uns vídeos antigos e perceiam que eles eram mais simples, assim, mais humildes. Aí, de repente, né, viraram uma estrela e não querem mais nem saber do público, que, na verdade, é o público que dá audiência pra eles, mas eles não tão nem aí e não querem nem saber. Eu acho que é isso. Bom, o que eu acho dos youtubers, blogueiras, que não cumprem o que falam? Eu, na verdade, não conheci ainda ninguém que não tenha cumprido o que falou. Mas, eu acho que se alguém fez isso, ou se existe, né, provavelmente existe pessoas que não compreendam o que falam. Eu acho que é uma falta de caráter, né, com certeza, uma falta de caráter total. E se a pessoa fala uma coisa e não cumprir, ela precisa de uma boa desculpa, pelo menos uma boa desculpa, né, pra, né, precisa aí estar devendo desculpas pro pessoal que acreditou e explicar o porquê que não conseguiu cumprir, né. Não menino isso. Mas se não tem nem isso, então significa que a pessoa é uma baita de uma mau caráter, né. Sim, eu acredito que o crescimento vem com esforço, com certeza. Eu acho que se a pessoa se dedica, se ela procura estar gravando vídeos assim, procura estar melhorando a qualidade e se dedica de estar gravando com frequência, se preocupa com o pessoal que está vendo ela, eu acho que tudo é um esforço, né. Procura, assim, sempre procura ter um tempo ali pra se dedicar só no canal. Com certeza o canal dessa pessoa vai crescer. Alguns canais, eles não crescem, mas a pessoa não faz nada pra que cresça, tipo, ela não coloca esforço nenhum. Às vezes gravam um vídeo por mês e quer que o canal cresça. E eu acredito, então eu acredito sim que o crescimento vem com o esforço, com certeza. Olha, eu não acho que os meus vídeos, eles são ruins, mas também não são ótimos. Acredito que está no meio termo. Sim, eu tenho muito o que melhorar aqui no canal. É qualidade de imagem, qualidade de iluminação. Os meus vídeos, eles são totalmente caseiros. Então, eu acho sim que o meu canal, ele tem muito, muito o que melhorar. Eu preciso ter mais qualidade de vídeo, eu preciso comprar uma câmera melhor pra gravar com o celular. Eu sei que não é uma das melhores imagens. E eu até tenho uma câmera boa, mas não é boa pra gravar vlog. Eu preciso de uma câmera boa pra gravar vlog, que é o que eu mais gravo aqui no canal. Eu preciso de uma iluminação legal pra quando eu parar pra fazer esses vídeos assim, né? Eu tenho uma luz legal pra aparecer bem pra vocês. Então, assim, eu tenho muito o que melhorar aqui no canal, com certeza. Bom, eu procuro ter um conteúdo nos meus vídeos que ajude alguém de alguma forma. Eu procuro estar passando muito Deus pelas pessoas, porque ele é o autor da minha vida. Ele é o Deus, ele é o Senhor da minha vida. E eu quero muito, assim, que as pessoas possam ver Deus em mim, possam ver Deus, Deus na minha vida. E sempre que eu posso, eu procuro estar compartilhando algo dele aqui no canal. Procuro estar compartilhando, passando coisas boas. E eu acho que eu consigo, pelo menos. Algumas pessoas me mandam um e-mail agradecendo, às vezes, por alguma palavra que eu dou. Por algo que eu falei e que mudou o dia delas. Eu fico muito feliz com isso, assim. Eu me sinto grata, eu me sinto, assim, como... Nossa, tá valendo a pena vir todos os dias aqui gravar vídeos, sabe? Porque pude ajudar alguém. Então, é isso. Acho que a principal característica que uma youtuber precisa ter e nunca perder na vida dela é a humildade e a empatia pelas pessoas. O youtuber dele precisa gostar de gente. Ele precisa gostar de pessoas. Porque não tem como fazer um canal sozinho, né? Não tem como ele fazer um canal só com ele. Tipo, né? O canal no YouTube, ele cresce com as pessoas. As pessoas que fazem o canal crescer. Então, ele não é sozinho. Por isso, ele precisa ter empatia com o público. Ele precisa... É lógico que nunca dá pra responder todos os comentários. Alguns youtubers têm, sei lá, 200, 300 comentários. Às vezes, não tem como responder todo mundo. Mas, pelo menos, algum... Ou, pelo menos, ler os comentários, sabe? Pra saber o que as pessoas estão achando. Ou, às vezes, ouvir um desabafo de alguém. Sei lá, conversar, interagir. Tentar interagir um pouco com o público que assiste. Isso é ter empatia. É se colocar no lugar de quem tá assistindo o vídeo, sabe? Se colocar no lugar... Se colocar no lugar de quem tá aí, né? Sentado, sei lá onde. Que tira um tempo seu, precioso. O tempo é tão precioso, né? Na vida da gente. E essa pessoa, ela tira um tempo da vida dela pra estar assistindo um vídeo seu. Então, eu acho que o youtuber nunca pode perder a empatia. Nunca deve deixar de valorizar as pessoas que estão assistindo o seu canal. Que estão assistindo, que estão aí do outro lado. Perdendo seu precioso tempo assistindo um vídeo seu. Então, eu acho que... Isso que o youtuber tem que ter. Tem que ter empatia. E nunca perder a um lugar. Eu acredito que algumas pessoas, elas não estão preparadas pro sucesso. Algumas pessoas, elas não têm maturidade pra lidar com isso. E com certeza é uma brecha pra entrar uma arrogância aí no coração da pessoa. E ela achar que ela é melhor do que os outros, né? Existe gente assim e eu não acho legal. Eu acho que o orgulho, ele antecede a queda, né? A pessoa, quando ela é muito arrogante, ela tá a um passo de cair num precipício. De cair numa armadilha, assim. Então, com certeza, a arrogância é uma coisa que eu não acho legal. Que eu acho que ninguém deve ter. E todo mundo tem que estar cuidando e examinando o seu coração. Pra saber se não tem ali nenhum fim de arrogância, né? E cuidar pra que o sucesso não suba a cabeça. Se eu tivesse uma empresa conceituada, eu acho que... Que blogueira iniciante eu procuraria? Gente, eu acho que eu procuraria todas as blogueiras de iniciantes. Eu não sei. Eu olharia o canal. Se é uma pessoa que se esforça, que posta vídeo com frequência. E que a gente vê que ela tá se esforçando pra estar melhorando os vídeos. Com certeza eu procuraria pra parceria. E se eu tivesse, né gente? Desculpa, mas se eu tivesse uma empresa conceituada. Bem que eu queria ter uma empresa conceituada. Eu queria ter uma empresa, né? Não tenho nada. Era legal se tivesse uma empresa. Gente, eu nunca vi nenhuma blogueira passar informação mentirosa. E se ela tava passando informação mentirosa, eu acreditei. Porque eu não descobri a mentira até hoje. Não, nunca vi nenhuma blogueira passar informação mentirosa. Bom, agora eu vou indicar 5 youtubers pra estar respondendo essa tag. A primeira é a Andressa. Andressa e... Gente, Andressa eu não sei pronunciar o seu nome. Eberhard. Eberhard. É, só que ela mudou o nome do canal dela agora recentemente. Mudou pra... Vai que dá certo. Eu achei bem legal ela ter mudado o nome do canal. Porque o sobrenome dela era bem complicado. Eu quase que eu não conseguia pronunciar o sobrenome dela. Então a Andressa do canal vai que dá certo. Queria que eu respondesse essa tag. Ario Renan do Casal Nerd. Casal Nerd e Chocolate. Eu queria muito ver eles respondendo essa tag. A Vanessa do Anciopa Family. Será que é assim que eu pronuncia? Certo? Eu sou, parece, péssima na pronúncia em inglês. A Mini Rosa. A Ramin do canal Mini Rosa. E a Gabi do canal Gabi Sales. Gabi Sales Cunha. É isso, gente. Eu quero muito ver vocês aí respondendo essa tag. Então é isso, pessoal. Tava aqui editando o vídeo. E eu vi que eu não finalizei. Eu não sei o que aconteceu. Apagou a parte que eu tinha finalizado o vídeo. Ela não apareceu. Eu acho que o celular não tava filmando. E eu achei que tava filmando. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto